Qual é o seu nome completo pra mim? Rian, Breno Qual que é o nome completo? Rian, Breno Da Silva, Germac Você é da onde? Macapá, Breno Você tá há quanto tempo aqui em São Paulo? 4 dias Você tá... saiu foragido de lá, tinha uma lá de prisão em aberto? Você tinha ciência disso? Tinha Qual que é o processo seu? Tráfico Tráfico? Tá, você tá usando o documento de quem aqui? Documento do Marcos Marcos? Quem que é o Marcos? É um amigo seu de lá? É Como é que você fez o documento? Você que montou? Não, nós mesmo montamos, tiramos, tiramos a foto Tirou a foto dele, colocou a sua foto? É isso Tá, você é faccionado há quanto tempo? Desde... desde 2019 Desde 2019? Tá, você era vinculado ao tráfico de drogas lá Processo que você tem, todos eles? Você já foi preso, condenado, processado, desde menor de idade, quais são? Sim, os processos são de tráfico Todos os tráficos? Não, não, eu não tinha muitos processos na minha hora Quantos tem em total? Só um, menos de um Só um de tráfico? Sim Não, eu não tinha muitos processos na minha hora Não, eu não tinha muitos processos na minha hora